Fala, galera! Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui pra mais um Dizascope Podcast. E hoje, meu amigo, hoje, meu amigo, nós vamos falar sobre a mente. Então se prepara aí que eu trouxe aqui um doutor pra falar com a gente, um psiquiatra pra falar aqui com a gente, tenho certeza que vai ser muito abençoador. Toda segunda-feira, 10 da manhã, a gente tá aqui nessa mesa de comunhão. A gente solta o episódio às 10 da manhã, você tem como assistir a qualquer momento aí também. Também estamos nas plataformas de podcast, então áudio também disponível pra todo mundo aí. E você é muito bem-vindo nessa mesa aqui. Sinta-se à vontade, senta aqui com a gente pra essa conversa que eu tenho certeza que vai ser incrível. Vambora! Então pro podcast de hoje. Então vamos lá. Doutor Ismael. Prazerão, todo meu. Que honra. Prazer é meu. E agradecer o convite de estar aqui nesse podcast, que é uma benção na vida de milhões de pessoas nesse Brasil. É. E eu também quero te agradecer muito. Um dia precisava de ajuda com a Luísa, né? A gente tava ali desconfiando, TDAH e tal, e você prontamente atendeu ela online e tal. E foi de grande ajuda pra gente. Foi, sim, muito bom. Que Deus abençoe a grande Luísa. A grande Luísa. E talvez no meio até a gente possa falar um pouquinho sobre a experiência que a gente tá tendo com ela em relação a tudo isso. Mas eu tô muito feliz, muito honrado de ter você aqui. E a gente tá aqui com um psiquiatra, né? Há uma, todo um, né? Uma parada com o psiquiatra. Vou no psiquiatra. Opa, que tá acontecendo? O psiquiatra é médico de doido, crente não vai no psiquiatra. O crente não vai no psiquiatra. É, se você vai no psiquiatra, você não tem fé, tem muita coisa nesse assunto, né? Porque, ó, quando a pessoa fala assim, ó, fui no psiquiatra, tudo bem. Quando ela fala, o meu psiquiatra, aí você já fala, não, pera aí. Já. Você tem um só seu. Já tava, ou seja, é como se fosse assim, o meu cabeleireiro, né? Exato, exato. Aquele personal doctor. Mas isso, felizmente, tem mudado. Sabe que, há 20 anos atrás, quando eu tava ali começando, às vezes eu ia em igreja fazer seminários sobre saúde mental e fé, dava 10, 15 gatos pingados. E eu percebi até que os 10 que iam, eu já era paciente buscando algum tipo de ajuda. Então eu falava, pô, só atrair paciente e tal, né? Só os convictos. Hoje não. Hoje, como a gente teve um boom de transtornos psiquiátricos, né? Nos últimos 20 anos. Depois até a gente pode falar os motivos, mas, em pós-pandemia, a gente aumentou em 25% depressão e ansiedade. A gente teve um artigo publicado no Lancet, mais ou menos, no meio da pandemia, que ele tava dando um diagnóstico aumentado de 25% de depressão e ansiedade. O Brasil, onde tem registro, né? Porque tem lugar que não tem jeito de fazer pesquisa. Nós somos o campeão mundial em ansiedade, dados da OMS, e nós somos o quinto em depressão. E muita gente acha, assim, que a igreja é uma bolha em relação a isso, mas não é. A incidência de transtornos mentais não é muito diferente entre cristãos e não cristãos. A diferença, o que a gente vê nos estudos, depois a gente pode conversar, é sobre prognóstico. De fato, uma espiritualidade que a gente chama de emocionalmente saudável, que nos estudos a gente chama de intrínseca, ela é muito positiva. E uma espiritualidade tóxica, ela acaba sendo negativa. Então, isso mudou, porque os pastores começaram a falar mais de saúde mental. Mas, mesmo assim, há cinco anos atrás, a Lifeway, que é uma pesquisa de estatísticas americanas, que eles fazem muitas pesquisas com pastores e tudo, eles perguntaram quantas vezes os pastores falavam sobre saúde mental nas igrejas. 66% praticamente não falavam, é uma coisa bem restrita. 20 e poucos por cento lá falavam ocasionalmente ali, uma vez a cada três meses. E só uns 5% ali, não lembro se eram 3% ou 5%, que falavam com frequência. Até acho que esses três que falavam muito, deviam se tratar, ou teve algum BO dentro de casa. Então, você pega, mesmo nos Estados Unidos, onde a formação teológica é melhor, ainda se fala muito pouco de saúde mental, perto da magnitude do problema. É, porque não faz sentido a porcentagem de pessoas estar passando por isso e a porcentagem de temas sendo abordados. Ou seja, a gente está falando muito sobre coisas que, às vezes, não são tão relevantes para a pessoa e vice-versa. Sim, e nós, às vezes, a gente vive um extremo um pouco até teológico nisso. O pastor, eu sempre digo, não precisa ser PHD em psicologia, em neuropsicologia, nada disso. Mas ele tem que trazer essa pauta como até um mecanismo de inclusão dentro da igreja. A gente pega no Brasil, eu vejo, o pessoal às vezes restringe esse preconceito à psicologia, por exemplo, a neopentecostais. Ah, não, neopentecostal tudo é espiritual, a gente vai conversar, mas isso não é só uma exclusividade. Você tem meios também muito reformados, que são aquela coisa meio do aconselhamento de J. Adams, que é aquela coisa que tudo é pecado, você vai tratar tudo à luz da Bíblia, toda forma de ciência relacionada à psicologia ou à psiquiatria, ela é contrária à fé. Então, assim, tanto no extremo neopentecostal, a gente tem umas resistências com a psicologia e com a psiquiatria, mas também não é uma exclusividade. A gente ainda tem uma turma muito focada naquele aconselhamento bíblico muito exaustivo, que ele também não considera essa possibilidade de você integrar esses conhecimentos da psicologia e da psiquiatria. Então, assim, melhorou muito nos últimos 20 anos, mas ainda se fala muito pouco. Eu acho que esse cenário mudou porque a gente começou a ver o problema dentro da igreja, seja suicídio dentro da igreja, suicídio de pastores, casos de depressão. Então, a demanda, hoje, se você é um pastor e você está no gabinete pastoral, pelo menos 50% da demanda de um gabinete pastoral hoje é saúde mental, direta ou indiretamente. Então, acho que o pastor que está também mais no dia a dia, ele conversando, ele está vendo isso. Eu brinco que a água bateu no pescoço da igreja, e as redes sociais, nesse ponto, foram positivas. Tem muita coisa ruim da rede social, mas, nesse ponto, também trouxe o conhecimento para as pessoas. Então, as pessoas hoje conseguem ver ali a tópica relacionada à depressão, TDAH, ansiedade, e elas trazem essas demandas para dentro da igreja. Então, a gente está num caminho de conectar saúde mental, fé, mas a gente ainda precisa de... Às vezes, nós achamos que são coisas complexas, mas as pessoas não sabem o que é alma, não sabem o que é espírito, não sabem o que é corpo. Ainda tem muita barreira no entendimento disso. Me fala um pouco das causas que você enxerga, ou até mesmo que você viu em pesquisas, que levaram a esse aumento de 25% durante esse período da pandemia de diagnóstico de depressão e ansiedade. Quais são as causas? A gente... Se a gente pegar as doenças psiquiátricas como um todo, então vamos lá, vamos trazer para a nossa realidade um pouco cristã aqui também, para não... De uma unidade... Eu gosto muito do conceito de mente como uma unidade biológica e psicológica, né? Então, o cérebro e esse processamento das emoções, então o cérebro seria o nosso hardware que processa as emoções, e a mente seria o conjunto de instalações, ou seja, o sistema operacional e o que está instalado nesse sistema. E aí a gente tem a questão espiritual também, ou seja, o negável é que nós somos um ser espiritual, e aí a gente, para entender as causas, a gente também não pode cair no neurorreducionismo, né? A gente hoje vive um tempo onde a neurociência está excessivamente também sendo usada para discutir o porquê dos gostos, o porquê das preferências, e para discutir a relação até da moral, do livre-arbítrio. Tem várias questões que envolvem hoje a neurociência e o cérebro. Mas, assim, antes de falar um pouco disso, sobre essas causas, primeiro a gente tem genética. A genética é uma coisa muito importante quando a gente fala de psiquiatria, né, e transtornos mentais. Para você ter uma ideia, o nosso temperamento, ele é praticamente herdado, é uma mistura dos temperamentos dos pais, então, mesmo com a conversão, a base do temperamento, ela vai mudar muito pouco. Então, essa coisa de temperamentos transformados não é um bom conceito cristão, né? A gente, lógico que a fé, a relação com Deus e o Espírito Santo vai modular esse temperamento, mas o Douglas é o Douglas. Não adianta cobrar do Douglas ser um cara hipertímico ou, às vezes, diferente do que ele é, né? Segundo, quando a gente fala de temperamento, a gente não tem quatro temperamentos, né? Eu acho que é bem a teoria de hipóxia lá de trás. Ela é interessante, essa coisa do sanguíneo, que ela é didática, mas hoje a gente trabalha com espectros muito mais amplos, né? De doze temperamentos, por exemplo, o Aquisco, que é um pesquisador. Então, assim, isso é muito genético. Então, assim, a gente já herda isso. Segunda coisa é que a gente herda a predisposição à doença, né? Ou seja, a queda bagunçou o nosso contudo. Então, assim, mas se fala muito genética de diabetes, se fala genética de calvície, eu vou ficar careca. Não é uma maldição, é uma sentença familiar, né? Não é uma maldição hereditária, é uma genética. As pessoas confundem muito isso, né? A maldição hereditária, o nosso meio ainda tem muito essa coisa, mas genética e psiquiatria é muito forte. Se você está assistindo a gente, se você tem um pai com depressão mais significativa, sua chance sai de 10% para 25% a 30%, né? Em TDAH, a chance é maior, você chega a ter 50% de herança genética. Então, você herda, sim, questões genéticas relacionadas a transtornos mentais. Isso é uma questão de predisposição. O transtorno bipolar, essa chance também, ela é muito grande, de 4 a 5 vezes maior do teu filho ter um transtorno de humor. Então, genética, você já nasce com essa predisposição. Até os pacientes, às vezes, perguntam, na eternidade, com o corpo glorificado, você vai ficar livre da genética. Mas até lá a gente lida. E isso, às vezes, é misturado com uma maldição familiar mesmo, o pessoal quebra e tal. Então, a genética é um ponto muito importante. Segundo, são os mecanismos de primeira e segunda infância. De fato, isso é muito determinante para a saúde mental. A gente pode fazer as críticas da psicanálise, tem vários pontos cegos, mas uma das grandes sacadas do Freud foi trazer realmente que a estruturação da personalidade é muito mais determinante na primeira e na segunda infância do que a gente pensava. Vamos arredondar ali até sete anos. Então, imagina aquela metáfora que eu disse do HD. Nós temos um cérebro, então, ele vai sendo formado, esses neurônios, essas conexões. Desde ali da fecundação, nós vamos formando sinapses. E aí, nós vamos instalando arquivos, instalando memórias. E, quando eu falo conceitos, memórias, arquivos, são aglomerados de neurônios que vão formar ideias, que vão formar conceitos. Isso a gente sabe que acontece dentro, desde a vida intrauterina. Mas uma criança, nos primeiros anos, tem uma multiplicação de sinapses, de chegar a ser milhões por dia. Então, imagina que eu tenho uma árvore que está crescendo, ela tem um ramo, ela vai se ramificando em pequenos brotos. Quanto mais cedo eu machucar essa árvore, aquele ramo que deveria se desenvolver não se desenvolve. Ou, às vezes, se eu corto uma árvore, quem já plantou uma árvore sabe, se eu machuco ela, a árvore vai nascer um pouquinho torta. Então, as formações do cérebro, da nossa estruturação psicológica, elas são muito dependentes do que a gente instala muito também na primeira e na segunda infância. Então, é o que a gente chama de caracteres. Então, vamos lá. O que é o ser humano? O ser humano é a mistura do temperamento, que é muito herdado geneticamente, como eu disse, e o caráter, que são os caracteres. Então, essas influências da primeira e segunda infância são muito determinantes. E, hoje, a gente tem uma infância mais exposta, com menos proteção social, com menos envolvimento dos pais, com mais acesso à tecnologia e com um mundo mais líquido. Porque, veja, uma criança ou uma adolescente até uns 20, 30 anos atrás, ele tinha uma identidade mais herdada. Tem um livro do Balma, que é a Identidade Líquida, que ele coloca muito isso. Olha, a gente entrava num eixo e a gente herdava da cultura que a gente vivia, dos nossos pais, da igreja, da escola, uma estrutura fechada. Ou seja, isso, por mais que hoje seja uma coisa mal vista, isso era extremamente determinante para a saúde mental. Porque a gente cria o que é a ancoragem. O ser humano não pode... Havia ali uma confiança, uma certeza. Eu sou isso aqui, né? Exato. Num mundo líquido, é uma falsa liberdade. Porque, se você pode ser tudo, e se você pode escolher tudo, ao contrário disso ser uma liberdade, isso coloca uma pressão maior no sujeito. Ou seja, eu sou livre, mas, espera aí, o que eu farei, então, para me moldar? Antes não existia essa preocupação. Eu me enxertava. Então, não estou dizendo que não tinha criatividade. Mas 70% da vida era essa ancestralidade, essas convicções que vêm do meio. Então, essa liquefação do meio, da família, disso vai, desde pequeno, fragmentando a identidade da criança. Então, você pega, por exemplo... Lógico que não é uma sentença de bolsa, não é preciso assistir a gente e já vão fazendo... Mas, por exemplo, a gente vê muito mais problemas em famílias onde você não tem paternidade com álcool, com compulsões, com vícios, do que em famílias onde você não tem. Por quê? Quando você vai estudar a formação da personalidade, o pai e esses freios subjetivos inconscientes, isso é muito estabelecido. Então, esse é o segundo ponto. Então, genética, primeira e segunda infância e terceiro estresse. Antigamente, a gente tinha um conceito de que doença psiquiátrica era baixa de serotonina. Você já escutou isso. Então, você tem baixa de serotonina, você tem isso. Vou dar o remédio e vai subir a serotonina. Se você tem TDAH, você tem baixa de dopamina, noradrenalina e vai subir. Hoje, nós sabemos que não é assim. As doenças psiquiátricas têm essa questão da infância, têm essa questão da genética, mas, hoje, a maior parte das doenças psiquiátricas são frutos de estresse persistente. É mesmo. É o que a gente chama de neuroinflamação. O que é isso para quem está assistindo a gente de um jeito simples? Nós fomos feitos para viver pequenas cargas de estresse. Isso é positivo. Assim como a ansiedade é muito positiva. Se você não tem ansiedade, eu não gravo podcast se eu não tenho um pouco de ansiedade. Antes de entrar aqui, o meu corpo já se prepara. Ele libera uma dosezinha certa de adrenalina, ele libera uma dose certa de cortisol, ele me dá o que a gente chama de citocinas inflamatórias para deixar o meu corpo bem preparado. Só que nós fomos feitos no gráfico para subir, descer, subir, descer. Só que hoje a gente não tem o descanso, né? Se descansar fosse fácil, não seria mandamento. Então, a gente vive uma curva de estresse que ela oscila, mas um gráfico ascendente. As pesquisas mostram que quando nós vivemos essas curvas de estresse, um burnout ou um esgotamento crônico ou uma ausência de descanso, de sono, de rotinas, e aí depois a gente pode falar sobre prevenção, mas isso no médio prazo vai acumulando essas citocinas inflamatórias, que são substâncias químicas que vão te inflamando, basicamente. E esses excessos de pulsos de cortisol, os estudos mostram que isso vai, aos poucos, sacrificando a sua rede de neurônios. Então, por exemplo, se eu pego um neurônio de uma pessoa que não tem um estresse persistente, eu levo no microscópio, tiro umas fotos, e eu vou ver que os raminhos dos neurônios, que a gente chama de dentrites, é uma árvore cheia de raminhos, muito bonita. Ou seja, é uma árvore que tem várias possibilidades de se conectar. É como se as árvores se conectassem com as copas das outras. Então, eu tenho uma árvore aqui, uma outra árvore aqui, e assim são os neurônios. O mesmo neurônio faz sinapse com milhares de neurônios. Agora, quando você passa por esse estresse, você vai capando as copas das árvores. Então, o estresse persistente, ele não só mata neurônios, isso é o que a gente chama de apoptose, a morte neuronal, e aí esse neurônio vai morrendo, como se também você perde os raminhos. E aí, isso no médio e longo prazo, essa inflamação persistente, ela vai fazendo com que aqueles neurônios passem a não funcionar tão bem. Então, hoje nós sabemos que essa neuroinflamação, que é esse processo relacionado ao estresse persistente, ele é hoje o maior causador de depressão, de ansiedade, por aí vai. Então, assim, a gente hoje, na psiquiatria, eu vejo muito isso no consultório, mudou o perfil. Nós tínhamos pacientes mais puros no passado, mais genéticos, com aquelas histórias de infância. A gente brinca o seguinte, o carro novo, quando ele dá problema, é porque ele veio de Faro que ocorre algum problema. Então, assim, quem está assistindo a gente, às vezes teve o primeiro episódio de depressão ou de ansiedade antes dos 20 anos, tem o pai ou a mãe com depressão, muito provavelmente tem genética, vai ter que tratar o resto da vida, o que não tem problema nenhum. Agora, um carro, normalmente, que a gente está pegando, são os carros que estão com muitos quilômetros rodados, que não param na garagem, eles estão igual o Uber, pegando uma corrida lá atrás da outra. E aí, essa neuroinflamação é a causa. E aí, nós temos os efeitos que são a subdivisão disso, né? Excesso de tecnologia. Então, nós sabemos que o celular não é só... Ele tem dois fatores. A tecnologia em si, que é a luz azul, ou seja, o aparelho emite um pulso eletromagnético. E já temos vários estudos que isso afeta a função neuronal e tem afetado a função neuronal, né? Se eu pego uma comunidade onde não tem acesso à tela e eu faço um exame de imagem, que a gente chama uns imagens, não sei se você já viu, uns exames de imagens funcionais, onde eu consigo fotografar e ver algumas regiões do cérebro mais acesas, elas ficam mais brilhantes. Então, se eu coloco numa comunidade muito tecnologia, algumas regiões relacionadas à ansiedade, a sistema de gratificação, que a gente chama de sistema de... Isso fica mais ativado nesses adolescentes. E fora o padrão comportamental, né? Essa coisa curtiu, não curtiu, deixou de seguir... Que a gente está o quê? Treinando a mente para uma resposta comportamental imediata que ela não se reproduz na vida real. Então, isso é adoecedor. As pessoas não descansam, né? Eu brinquei aqui sobre se descansar fosse fácil, mas, assim, não há pausas, né? É até um pouco... Se você ver as redes sociais, tem até um culto à produtividade, né? É, exato. Uma vez eu percebi isso quando alguém perguntou... E aí, como é que estão as coisas? Há um prazer em responder... Pô, estou na correria. Sim. Pô, cara, estou na correria. Parece que é estranho você falar assim... Estou tranquilo, cara. É. Estou... Está vendo aquela... Descanse enquanto eles dormem. É. Trabalhe enquanto eles dormem. Trabalhe enquanto eles dormem. Pô, legal, mas depois você vai para o psiquiatra, vai para o cardiologista. Aí você pega o dinheiro que você ganhou. Você vai gastar. É lógico que a gente está aqui, não sendo contra empreender, não é isso. Sim, sim. Mas esse excesso de produtividade, ele é um fator, né? Perda de conexão social. Não sei se você já viu alguma coisa sobre isso, mas o maior estudo sobre longevidade que foi feito no mundo, foi feito nos Estados Unidos. Eles estão seguindo pessoas há mais de 30 anos. É mesmo. E aí eles veem, fuma, bebe, faz exercício, pesquisa tudo. E a surpresa do estudo foi que a maior estatística relacionada à prevenção de demência e à longevidade não foi fumar, lógico que não deve fumar. Todos esses estudos mostram que fumar, obesidade, tabagismo, resistência... Mas o que ganhou foi isolamento social. É mesmo? Exatamente. Isolamento social? Isolamento social. Isolamento social é a variável... As conexões sociais é uma variável de saúde superior às outras. Se você é um homem, isso foi uma outra pesquisa de rato, está casado, estável, com 55 anos de idade, você tem em média de 7 a 10 anos de sobrevida a mais do que um homem que não tem um relacionamento estável. Então, quem está assistindo a gente, não separe, porque vai reduzir... É risco de morte. É risco de morte. Então, a conexão social é uma coisa muito importante e que ela se perdeu. E a gente é mais sedentário. Eu disse aqui antes sobre a inflamação, mas as doenças psiquiátricas são menores em quem tem menos resistência à insulina, ou seja, quem tem baixo peso, com quem realmente se exercita. E isso faz muita lógica quando nós entendemos o efeito da alimentação, da dieta no cérebro, de como que essas coisas têm um aspecto de prevenção. A gente, às vezes, como eu disse, a gente está tratando vida ruim, a gente fica muito focado na medicação, mas hoje as pesquisas mostram, alguns guidelines de tratamento, que você chega a ter 35% a 40% de um tratamento à medida não farmacológica. Uau! Seria alimentação, exercício, diminuição da tecnologia, vida social? É, para você ver, você tem algumas coisas que são clássicas nos estudos. Por exemplo, se você tem... Se você pegar as regiões do mundo onde os povos vivem mais, eles comem menos, isso é um ponto. Segundo, algumas dietas, elas são superiores. Porque muita gente... É um conceito mais novo, mas quando eu fiz o mestrado, estava começando ainda o intestino ser o segundo cérebro. Hoje já se fala muito disso, mas tem mais a serotonina, por exemplo, no intestino do que no cérebro. A gente não sabe explicar direito qual é a finalidade dessa serotonina. A gente tem conexões nervosas entre o intestino e o cérebro. Não precisa ir longe. Se você está nervoso, às vezes você tem uma gastrite nervosa, você tem uma dor no estômago. E é muito doido o negócio da linguagem, né? Para a gente falar, estou enfesado. Estou enfesado. Eu estou bravo, né? Aí parece uma coisa totalmente mental, mas está falando do intestino, né? Você viaja, tem mulher, principalmente, que ela viaja, muda o ambiente, ela não vai no banheiro. Sim. Ou seja, essa conexão cérebro-intestino. Então, esse é um ponto também do nosso tempo. O cérebro e o intestino, eles se comunicam, que é o que a gente chama de eixo cérebro-intestinal. Então, uma pessoa que não trata bem o intestino, ela já começa a inflamar o corpo dela no intestino. E aquela inflamação que eu disse antes, ela vai ficar circulando no sangue. Então, vamos lá. Meu intestino está doente. Meu corpo vai começar a inflamar a parede do meu intestino. Vai começar a liberar umas toxinas no meu sangue. Essas toxinas, elas são meio doidas. Elas não são seletivas. Elas vão para o meu cérebro, elas vão para o meu rim, elas vão para tudo. E começa o quê? A atacar os neurônios. E aí você tem pesquisas muito interessantes. A maior pesquisa de alimentação e depressão, por exemplo, foi feita na Austrália. Chama o estudo Smiles. Esse estudo, ele pegou pacientes com depressão e seguiu por seis, não, doze semanas. Um grupo comia de tudo. Dieta normal, tomava antidepressivo, beleza. Foi no médico psiquiatra, tatou. O outro grupo, o governo colocou um nutricionista especializado e colocou eles numa dieta que a gente chama de dieta mediterrânea. É uma dieta com menos açúcar, menos carboidrato processado. Difícil no Brasil, mas assim, mais castanha, legume, muito azeite, peixe, né? Porque o ômega 3, ele tem um efeito de médio prazo, protetor e tudo. Depois dessas doze semanas, esse grupo que fez a dieta mediterrânea teve uma resposta 33% superior ao outro grupo. Ou seja, mostra o poder disso. Você tem estudos, por exemplo, que crianças com TDAH, se você melhora o padrão dietético, ela diminui a agitação delas. Então, assim, há uma riqueza nisso. Você tem um paciente com uma alergia alimentar, uma intolerância à glúten, à lactose, tem muita gente que vai ouvir e já sabe disso. Tem gente que tem alergia à glúten e à lactose, tem enxaqueca. Ele muda a dieta, a enxaqueca melhora. Ele muda a dieta, a pele melhora. Ou seja, o intestino, ele é a porta de entrada. Por isso que a gente evita de ficar dando antibiótico à toa, que a gente vai se fazendo um desbalanço bacteriano e tudo. E aí dá pra citar que vai. Tem uma outra pesquisa que eles pegaram pacientes que eram sedentários versus que faziam atividade aeróbica versus que faziam musculação. E aí eles aplicaram uma escala de depressão, ansiedade, e dosaram essas substâncias químicas que eu disse que são inflamatórias. Depois, o grupo que fazia exercício físico era bem melhor e eles tinham uma resposta à depressão. Ou seja, eles desinflamaram e tiveram uma resposta à depressão melhor. E uma coisa mais interessante, que os exercícios aeróbicos ganharam dos exercícios de força. Então, assim, quem está assistindo para malhar, deve, mas se puder colocar um carrozinho, vai. Então, e o exercício, quando eu falo aí, não é muita coisa. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisa de Taiwan com 200 mil pessoas. 90 minutos por semana de caminhada rápida já foi suficiente para trazer ganho. 30 minutos. 3 dias de 30 minutos? Ou, se a gente tiver menos tempo, faz 6 dias de 15 folga 1. Ou seja, exercício é muito importante. Aí entra conexão social, que é o que eu estava dizendo aqui. A longevidade e a percepção de saúde mental é melhor. No inglês é porque usa muito no inglês, porque é difícil mensurar a felicidade, mas se usa muito bem-estar, que é o conceito mais de inglês. Então, pessoas com mais conexão social. E aí uma coisa muito bacana nos estudos. Há 20 anos atrás, quando eu falava de espiritualidade e saúde mental, e eu ia num congresso de psiquiatria, cara, era preconceito certo, quebrava tudo. Eu lembro que na minha residência médica de psiquiatria, assim, pô, você... Psiquiatra, normalmente, não é muito apegado à questão da espiritualidade. Hoje mudou tanto, porque veio um escopo de evidências que não é mais um assunto no campo da teologia. Se você... Semana passada teve o Congresso Americano de Psiquiatria, que é o maior do mundo. Eu estava vendo ele online e tinha duas mesas redondas discutindo espiritualidade e saúde mental. Como que a espiritualidade, ela encaixadinha, ela produz saúde mental e como que a espiritualidade tóxica, ela piora a saúde mental. Mas ter uma comunidade de fé saudável previne mais suicídio que emprego, né? E previne mais suicídio do que um casamento. Então, assim, nós subestimamos muito o poder na saúde mental. Hoje até melhorou muito. Hoje os profissionais, às vezes, eles são ateus, mas eles já conseguem falar, olha, você precisa... Isso aí é uma coisa importante. Se o paciente chega, ele já não vai mais bombardear o paciente. Eu vi uma vez... Era até num podcast. Um cara falando sobre um país... Eu não vou lembrar o nome do país. Talvez vocês já ouviu falar. Que ao invés de medir o PIB... Tem o PIB, claro, né? O produto interno. Mas eles mediam... Seria para o português, FIB, né? A felicidade interna bruta do país. Já viu? Já. E aí ele perguntou para o pessoal lá. Como é que vocês medem felicidade, né? Como é que é a pesquisa para saber qual feliz está o país, né? Você lembra qual o país que é? Eu não lembro. Mas, se eu não me engano, era um país nórdico. Eu tenho quase certeza nesse estudo. Eu acho que era mesmo. E aí ele fala assim que... Tem uma pergunta na pesquisa deles que é o seguinte. Quantas pessoas, se você ligar a qualquer hora da madrugada com um problema, elas iriam socorrer você? Eles sabiam que é proporcional. Quanto maior esse número, maior é a felicidade da pessoa. Entendeu? Sabe que... Ele está falando assim, basicamente, quantos amigos você tem, né? Então é isso que você está falando, né? A gente subestima o quão vital é o social, né? É, tem um... Não é uma pesquisa assim com um valor metodológico, científico muito grande. Mas, há anos atrás, eles foram fazer um documentário sobre as cidades do mundo onde as pessoas são mais centenárias. Então, isso se chama Blue Zones. E aí eles foram pesquisar. A cidade nos Estados Unidos que eles encontraram, onde as pessoas têm mais centenários proporcionais, chama Loma Linda. Fica no sul da Califórnia. E aí lá tem uma curiosidade, eles são adventistas do sétimo dia. E aí os pesquisadores foram lá, não é uma pesquisa, foram lá fazer lá, vamos ver os dados. O que eles têm? Eles descansam, eles comem bem, eles exercitam muito. E aí, é legal, porque a pesquisa não é uma pesquisa teológica, óbvio, mas eles têm um alto grau de conexão social, por causa da fé e tudo. Então, assim, é uma coisa muito interessante quando nós vemos isso conectado. E aí você vai para a questão bíblica. Em momento algum, a Bíblia separa isso, né? Porque a gente tem essa coisa de, ah, é corpo, é alma, é espírito. Ou eu prefiro até uma visão mais dessa unidade psicobiológica, que seria uma parte material e a parte espiritual, né? Mas, em momento algum, a Bíblia nos convoca a separar esses mundos, né? Você vê que quando o Paulo vai dar as ortadas, ele fala, eu oro para que o corpo, a alma e o espírito de você sejam conservados, íntegos e irrepreensíveis. Então, o cristão, ele não crê nessa separação. Por quê? Nós somos um banquinho de três pés. Então, nós somos um biológico, óbvio, né? As questões psicológicas, para mim, estão intimamente ligadas ao biológico. E as questões espirituais. Se um pé do banquinho não estiver funcionando bem, os outros não vão andar, né? Então, veja, se você está com a sua biologia ruim, se você está deprimido ou ansioso, vai afetar a tua percepção emocional. Eu vejo muito, eu tenho uns 300 e tantos pastores no consultório. Eles adoecem, eles levam para o púlpito a dor, levam para o púlpito o humor, às vezes, ruim, levam, se tornam mais pesados, se tornam... E o contrário também, se você está espiritualmente mal, você também vai afetar as suas emoções, a sua biologia e vice-versa. Então, assim, eu acho que uma das coisas que pegou muito na história da igreja foi o reducionismo de que a doença da alma, a doença da psique humana, ela é uma doença do espírito, né? E nós esquecemos essa questão do... E essa discussão é longa. Quatro anos antes de Cristo, você tinha o quê? A teoria cardiovascular da mente, né? Então, assim, você acreditava o quê? Que era o coração, né? Depois, três séculos antes de Cristo, começou a se atentar para a questão do cérebro. Você vai lá, o Platão, ele já tinha uma visão mais dualista. Ele achava que uma parte, o eterno, uma parte era na medula, que ele chamava, que na verdade era o cérebro, mas as emoções eram o coração. E o Aristóteles, ele já achava que era tudo coração. Então, essas discussões foram permeando, até entre os reformadores, se você vai ver a igreja, algumas questões, o que define o ser humano, o que é a alma, o que a gente chama de alma e o que é o cérebro. Ou seja, onde que a alma está? Ela está dentro do cérebro? Ela é o espírito? Então, essas discussões têm que ser trazidas um pouco para dentro da igreja, para que a gente possa educar as pessoas para essas estratégias de prevenção. Isso tem sido muito, muito importante. E eu estou, assim, muito esperançoso daqui para frente para o que vai acontecer, porque a informação chegando e as pessoas começaram a compreender, eu acho que a gente vai ter muito mais êxito nisso. Até a equipe mandou aqui que hoje o país mais feliz do mundo, segundo as pessoas, é a Finlândia. 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 Mas não é um país com... É engraçado, porque aí é uma percepção geral. Mas se você olha índice de suicídio, costuma ser muito maior do que o Brasil, por exemplo. Sim, exatamente. É interessante isso, né? É. Agora, você escreveu um livro, Psiquiatria e Jesus, foi o último, né? Você tem A Procura da Felicidade. E tem um de Depressão também. Como Sobreviver na Sociedade do Cansaço e Desgotamento. Mas esse é o último, né? Esse é o último. É Psiquiatria e Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você falar do livro. Quando é que você escolheu Psiquiatria? Como é que foi essa decisão? Desde o início de fazendo medicina, você já queria isso? Não, pois é. Eu converti com 17 anos. Então, seis meses antes de entrar na graduação. Então, ali na conversão, uma igreja, uma pegada mais pentecostal, e isso foi uma bênção para mim. Porque, antes de converter, eu era extremamente racional. Eu gostava muito de filosofia, de ciências humanas. E esse convívio com o pessoal pentecostal me fez ver a realidade espiritual. Então, muitas vezes, eu voltava para casa sem entender os fenômenos que aconteciam, que, para mim, não eram explicáveis pela questão da razão, dos sentimentos. Porque a gente sempre, como médico, tem aquela tendência de ser... Ainda mais hoje, né? Psiquiatra. Isso aí. Tem muito na igreja, né? Muita hipnose, muita manipulação emocional. Você coloca a galera em transe. Mas, naquela época, principalmente, eu vi muita coisa que não fazia sentido. Eu falei, olha, tem uma realidade que é desconhecida. Que eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Então, eu fui começando. E, ali, realmente, eu comecei a ver que, além da questão da medicina, Deus tinha alguma coisa também no campo, realmente, do evangelho ou de ensinar e tudo. Mas não pensava em ser psiquiatra. Então, eu fiquei lá, inicialmente, os primeiros anos, meus em Belo Horizonte, na Lagoinha. E trabalhando ali com os jovens e tudo. E fazendo medicina. E fazendo medicina. Pensei em parar o curso no meio do... Para fazer ETED lá da Jocuma. Graças a Deus, Deus não deixou. Porque, não, o ETED seja ruim. Mas acho que eu estava confundindo. Mas era o que você era chamado. Estava ali, realmente. E aí, fiz ginecologia de estágio. Fiz iniciação de incentivo de geriatria. Por fim, terminei querendo fazer um pouco onco ou geriatria. Mas, quando eu fui para o posto de saúde, eu formei no meio do ano. Quando eu fui no posto de saúde, eu cheguei no posto de saúde. E eu comecei a ver que 70% do que eu tratava tinha uma conexão com a psiquiatria muito grande. É mesmo. A pressão alta, ansiedade sobreposta. A insônia, na hora que tu vê, a história de vida. E eu comecei a ver que era um campo de conexão com a fé muito grande. Lógico que eu estou falando... Eu terminei a residência em 2006, né? A igreja ainda não falava. Hoje, o Instagram, todo mundo fala. É muito mais fácil. E eu falei, gente, tem uma coisa muito interessante sobre isso. E aí, eu comecei a orar. Faltava dois meses da prova de residência. E eu fui numa Bienal do Livro. Chegando na Bienal do Livro, eu vi num stand da editora Ultimato um livro chamado Freud vs. Deus, do Dan Blazer. E aí, na hora que eu li aquele livro, eu falei, cara, é isso a minha vida. Foi esse livro, foi uma testificação muito forte. E aí, eu fiz psiquiatria. E na residência foi uma coisa muito interessante, porque eu entrei, e aí você vai lidar com a psicose, com a psicopatia. E aí, o meu interesse, no início, foi assim, até que ponto é espiritual? Até que ponto é emocional? Peraí, o psicopata pode ser salvo? Até que ponto a mente determina a moral? Que são várias questões que foram pegando no início. Peraí, ele pode ser moralmente responsável? E a salvação dele, se ele é psicopata? Então, isso, nos primeiros anos de residência, foi muito interessante, porque me forçou também a rever as leituras teológicas também sobre o assunto. E eu falo que foi um presente de Deus, porque juntou duas coisas que eu gosto muito. Então, hoje, para mim, é muito bacana. Então, a escolha foi muito no apagar das luzes, mas eu vejo que Deus foi muito bom, porque, primeiro, eu tive a angústia de não ser nada do que eu tinha planejado. Eu fiquei em crise, eu falei, pô, eu estudei a faculdade inteira fazendo esses estágios, não fiz nenhum estágio de psiquiatria, mas no apagar das luzes, por meio de um livro, eu realmente vi que Deus falou comigo por meio daquele livro. E essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, e eu gosto de sempre falar dessas duas coisas, você está ouvindo a voz de Deus e o clamor ao seu redor. Sim. E o clamor ao seu redor. Como pastor, essa dinâmica o tempo inteiro, ouvindo a voz de Deus e o corpo, né? Você ouvindo o corpo e falando, cara, a igreja está precisando disso. Sim. E o Senhor está falando isso, nós vamos unir essas duas coisas. Eu não tive... Assim, lógico que minha mãe pentecostal, meus pais, eu também... A gente acredita na revelação profética. Mas nesse caso não aconteceu. Mas nesse caso não aconteceu, né? Foi uma paixão mesmo, né? Foi uma coisa gerada no coração, né? Onde Deus me mostrou uma demanda. Olha, lá fora, está vendo o que você trata? As pessoas estão sendo curadas das emoções. Olha dentro da igreja. Ninguém fala, né? Ninguém está conversando sobre isso. Tinha, na minha época, o CPPC, que era o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, que chama Benção, o doutor Uriel. Mas o CPPC é muito acadêmico, né? Muito voltado para a galera, os estudantes. Então eu falei, pô, o leigo na igreja, se ele tem depressão ou ansiedade, ele já acha que ele está sem fé, ele já acha que ele está em pecado, ele já acha que ele não orou o suficiente, ele já acha que ele está com maldição ileditária, ele já acha que é porque não deu o dízimo semana passada. Pô, a gente tem que começar a construir essas pontes, né? De primeiro, olha, vamos definir aqui o biológico, como o cérebro funciona, como que o espírito fala ao seu espírito, e a partir disso, isso modifica a sua emoção. Como que a renovação da mente, no fundo, ela vai modificando o seu cérebro. Isso é uma coisa que, para mim, hoje é cada vez mais clara, a renovação da mente, como ela muda conceitos, cognições, ela vai remodelando os seus neurônios. Ou seja, a gente tem que traduzir isso para as pessoas de uma maneira mais simples, né? Porque se eu entendo o que é o cérebro, se eu entendo como que a atividade espiritual, ela vai me modificando, eu fico um ser humano mais pacificado com a cultura, com a arte, com a psicologia, com o lazer. Eu começo a ver que eu não preciso de separar essas coisas para eu ter saúde mental, que tudo se conecta nessa unidade, né? Que a gente chama de mente, né? A Bíblia é curiosa nisso, né? Porque no Antigo Testamento, mente, você vê lá, alma, né? Néfil, é uma coisa mais ampla. No Novo Testamento, Paulo usou, por exemplo, psique, que tem a ver com mente, vontade, emoção. Mas João, por exemplo, nunca usou psique. Então, assim, você vê que até ali no Novo Testamento, as questões relacionadas às emoções, elas estão ali visíveis e claras, mas eu acho que ninguém mais como Paulo mostrou tanto que isso é importante, dessa conexão do espírito, da atividade espiritual, da imitação de Cristo, do discipulado, de como que isso vai transformando e renovando o que a gente chama hoje de mente, mas que na época tinha uma conotação muito diferente, né? Então, assim, a psiquiatria e Jesus... É isso que eu ia te perguntar, né? Como que é a psiquiatria e Jesus? Até é um devocional de 30 dias, né? E eu vi que você pede para a pessoa escrever bastante aqui. Você viu, eu li que você viu o quão terapêutico é a escrita terapêutica, né? E achei muito legal essa questão de você interagir o tempo inteiro com o livro, né? Tem bastante partes para você interagir com o livro. Mas como assim, psiquiatria e Jesus? Pois é, primeiro, senão a gente vai ter um problema. Não é a psiquiatria de Jesus, né? Porque Jesus não foi o maior psiquiatra que já existiu, né? Jesus foi Deus, né? Jesus foi Jesus. Então, que às vezes a gente, quando coloca um título desse, a gente já... Se fosse, então, não é a psiquiatria e Jesus. Mas por que a psiquiatria e Jesus? Eu acho que, como eu estava dizendo antes, a gente tem que simplificar os conceitos de saúde mental, né? Não adianta, até tem um projeto futuro para escrever mais sobre neurociência e fé, mas eu acho que as pessoas, antes de entender sobre neurociência e fé, elas precisam de conceitos mais elementares, né? Sobre o que Jesus disse sobre a ansiedade, se toda ansiedade, ela é pecado, se eu ter depressão, como que Jesus realmente curou as pessoas. Então, eu pego vários textos dos evangelhos, onde Jesus cura algumas pessoas ou deixa conceitos relacionados à vida, e aí eu vou trabalhando esses conceitos. E por que esse livro tem muito espaço para anotação? Ano passado, a gente já sabia disso, o poder do diário, da escrita, mas a gente não tinha ciência envolvida nisso. Mas, nos últimos anos, começou a ter vários escritos científicos mostrando que pessoas com o grupo controle, que elas escreviam sobre as emoções, ou que se eu desse uma tarefa guiada, ou seja, fale-me sobre o seu trauma, ou seja, explique para mim quais são os cinco sentimentos que vêm à sua mente quando você tem um trauma. Que isso, que esses registros das emoções, eles eram muito terapêuticos. Então, nesse livro, eu falei, olha, eu vou fazer um livro com escrita terapêutica, porque eu acho que as pessoas, elas têm que escrever. Veja, um cristão, às vezes, que ele está doente, que ele está emocionalmente mal, ele não consegue nem orar. Ele não sabe nem o que começa a humanação. A mente dele está tão angustiada que ele só sabe chorar, ele só sabe ali ficar triste. E, às vezes, você vem com aquele discurso, pô, você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia, que são importantes e tudo, mas para a pessoa que está mal, tem a vontade de te jogar, a vontade de te enforcar que ela tem, porque ela sabe que ela tem que orar mais e que ler mais a Bíblia. E só gera culpa, né? Só gera culpa. Então, os exercícios é muito para fazer, forçar um processo de elaborar essa questão das emoções. E aí eu conectei com algumas orações guiadas, porque eu acho que você pega a própria tradição puritana, eles tinham muito isso, né? Muitas orações. Orações guiadas, né? Então, assim, que é uma prática cristã também de orar os salmos, né? As pessoas... E é muito... Eu sempre falo com os pacientes, você está mal, vai orar os salmos, né? Você vai sempre se achar lá nos salmos, né? Sim. Então, quando você junta o que a gente chama de psicoeducação e a escrita terapêutica e a oração guiada, eu acho que é um caminho melhor para introduzir o assunto. Você tem como dar um exemplo de Jesus curando alguém? Algum elemento que você percebe ali? Pois é. Eu acho que tem várias, assim... Primeiro, o que eu acho muito interessante de Jesus é que Jesus não tinha um método. Tá. Eu acho que a gente vive uma era do método, do guideline, daquela coisa muito repetitiva, né? E Jesus, alguns, ele ia lá, expulsava o demônio, era curado, né? Mas há passagens que são muito curiosas. Por exemplo, Jesus com a Samaritana, ele não expulsou um demônio, ele não fez nenhum tipo de embate espiritual primário, né? Ela tinha uma questão realmente, ao meu ver, ali relacionada àqueles relacionamentos excessivos, onde ela buscava um significante paterno, alguma coisa na vida dela. E Jesus, ele vai o quê? Por meio do diálogo terapêutico, né? Olha, chama o teu marido, vamos conversar. E essa história, ela é muito interessante, da Samaritana, por exemplo, porque quando Jesus toca na ferida dela, das emoções, Jesus fala assim, ó, ela vem, né, com o papo, Jesus fala assim, vai lá e chama o teu marido. Ela fala, não tem... Põe o dedo na ferida. O que que ela faz? Nossos pais adoravam nesse monte. Ela mudou de assunto, cara. Ela mudou de assunto. Que é muito particular do crente, né? Ou seja, quando começa a mexer nas emoções, o que que eu faço? Eu espiritualizo. Espiritualizo. De assunto para um assunto espiritual, né? Vamos falar de oração. Vamos fazer uma oração. Olha, você tem que ir em 20 sessões de libertação. Olha, eu tenho que ir para um retiro tal. E ótimos retiros, né? Eu lembro de uma paciente que ela chegou no consultório, ela falou assim, cara, pessoa crente, ela falou assim, cara, eu estou com problema sério, porque eu já fiz todos os retiros de libertação possível. Neuza, Itioca, lá em Belo Horizonte, tem o Moriá. Pô, cara, eu fui em todo o corte, ninguém resolveu o meu problema. Eu falei, cara, se ninguém resolveu o problema dessa mulher, eu que vou resolver. A vontade que eu estava de sair correndo. E aí, eu fui fazer uns exames dela, ela estava com hipotiroidismo. E aí, deu uma média lá para a tireói, ela ficou liberta, ela ficou ótima. Ela curou e tudo. Então, voltou, sorri, voltou, começou a perder peso. Cara, eu vi um caso que a pessoa, era uma mulher na igreja, e um pastor me contando, que ela, no meio do louvor, ela caía. Inicialmente, eles pensaram, cara, que legal, está caindo no espírito ali, está na tocada e tal. E aí, daqui a pouco, começou a acontecer de novo. Aí, chegou um momento que eles falaram, cara, isso deve ser demônio. E aí, eles começaram a olhar por ela e tal. Até que um dia, o pastor estava no mercado e tal, uma coisa assim, e viu ela caindo. Entendeu? E aí, descobriu que ela estava tendo uma tática epilética. Pois é. Entendeu? E aí, é isso, a gente está lidando como se a pessoa fosse apenas espírito, não é? Pois é. E você vê, por exemplo, você falou do ataque epiléptico, ela pode ter aquela convulsão, que você convulsiona mesmo. É óbvio. Mas você tem a crise de ausência, que ela dura segundos, e essas crises de ausência, elas podem ser estimuladas por ambientes de luz, de repetição. Então, por exemplo, se você vai a uma igreja, não é julgamento, eu acho que... Mas você tem uma liturgia, aquela coisa mais escura, com muitas luzes, com muita palavra de repetição, aí você coloca uma música mais ritmada. Muitas pessoas que têm predisposição a entrar em transe, aí não é nada espiritual, é transe psicológico. Já aconteceu, já ouviu num filme, né? Eu já fui em rave lá, nos meus tempos de... Se você vai numa rave, que não tem nada de Deus ali, as galeras, você olha, as pessoas entram em transe, como se fossem transe que você observa dentro da igreja. Isso é até descrito na psiquiatria, né? Fenômenos de transe. E que eles são estreitamento de campos de consciência. Então, dependendo do que se usa na liturgia, da técnica que se fala, da abordagem que você faz, as pessoas podem cair, elas podem entrar em transe, aquilo não ser nada espiritual. Não que não possam cair, não possam ter, pelo espiritual, né? Mas, como diz o Jonathan Edwards lá, a afeição religiosa, a emoção, ela não é o melhor termonto para medir isso, né? E Jesus também, essa questão dele não ter o método, você vê lá na cura de duas etapas, né? Do cego, que é a única cura de Jesus que a gente tem descrita nos evangélicos, onde ele curou em duas etapas, né? Ele toca, ele vê primeiro homens andando como árvores, e depois Jesus o toca de novo. E aí eu vou construindo aqui uma ideia no livro sobre isso, né? Porque, às vezes, aí a biologia, ela já está curada, né? Ou seja, o olho, a retina já está curada. Jesus vai lá, olha, peraí, eu vou mexer no seu biológico, no seu aparato, a sua retina, eu vou colocar aqui, vou deixar você enxergando. Mas você tem que reaprender, porque ele não era um cego de nascença, porque senão ele não sabia o que era uma árvore, mas ele tem que reaprender a enxergar o mundo diferente. E, muitas vezes, isso aí é a interpretação. Aí entra o que eu falei no início aqui, há cristãos que eles não entendem isso, eles nasceram de novo no Espírito, ok, têm o Espírito Santo, estão salvos, né? Uma vez salvos, vamos lá, sou calvinista, estão salvos. mas, assim, a renovação da mente é um processo de renovação onde você vai trabalhando essas cognições. Eu gosto muito do exemplo do sair do Egito, né? E do entrar na Terra Prometida. Então, é interessante que o que você está falando nesse primeiro ponto, né? Essa salvação é um sair do Egito, né? É Deus que faz, é ele, está fora do Egito, está liberto, acabou. É resolvido. Mas, você pode viver a vida inteira no deserto. Exatamente. Eu estou fora do Egito, mas estou num deserto, né? Porque essa caminhada até a Terra Prometida, aí tem toda uma renovação de mente, tem todo tirar uma mentalidade de escravo, tem todo um agora abraçar a lei de Deus e confiar que ele é bom e ele deu aquilo ali para o nosso benefício e tal. Então, é realmente isso, né? E isso é algo que eu acho que dói no nosso coração. Tipo, você vê pessoas, beleza, estão fora do Egito, mas estão num deserto. Pois é. A vida inteira. Mas aí, quando nós entendemos a formação da personalidade, nós passamos a ter mais graça e misericórdia. Então, por exemplo, se eu pego alguém que ele foi erotizado desde a infância, né? Ou sofreu um abuso ou o pai o levava para a prostituição desde cedo. Esse é o João. E eu tenho o Pedro, que ele cresceu dentro da igreja, ok? Quando os dois estão na casa do Senhor, quando alguém lida com a tentação, o cérebro de um, ele tem memórias afetivas, ele tem memórias relacionadas à compulsão que o outro não tem. Então, o gatilho é diferente. Seria a mesma coisa dos dois irem para o motel. Um vai para o motel, ele chega no motel, ele não vê, para ele, o motel é um prédio onde o outro, ele entra no motel, ele já lembra da prostituição e tudo. De todo ligado a uma história. Quando eu conheço a história das pessoas, eu entendo com mais graça e misericórdia que para alguns, alguns pecados são mais predispostos do que outros baseados em suas histórias de vida. Alguns são compulsivos por comida, porque tem algumas histórias de vida. Outros, às vezes, têm uma tendência maiormente e tudo. E até, assim, que eu acho que é um ponto rapidinho, até mesmo a questão biológica nós entendemos disso. Porque, veja bem, se você pega, por exemplo, um cristão, e ele é bipolar. Vou dar um exemplo aqui de um caso que eu tive. O sujeito era presbítero de uma igreja, sério, ético, moral inabalada, um cara dessa. E ele começou a ter comportamentos com 65 anos de desinibição. Cantar a mulher na rua, contar a piada que ele não contava. Ele ficou, digamos assim, no coesito popular, sem vergonha depois de dizer. Sem vergonhão. É. E aí a família, quando foi conversando, e aí ele mudou os hábitos alimentares, que a gente chama de oralidade, pediu uma ressonância magnética dele. Quando eu fui ver a ressonância magnética dele, ele estava com uma que a gente chama de demência frontotemporal, que é uma demência que afeta mais o lobo frontal do cérebro. E isso causa a desinibição. Então, assim, ele não estava ficando sem vergonha. Ele estava com uma demência, ou seja, o que eu disse antes, o biológico afetando o comportamento, a expressão dele como pessoa. Tu pega, por exemplo, um bipolar, que é cristão. Ele está crente, ele está bem. Muitas vezes, um bipolar, quando ele entra na fase de euforia, que a gente chama de mania, uns vão para a igreja, outros vão orar, vão virar à noite. Você já deve ter visto como pastor, o cara acha que ele é profeta. Mas, às vezes, acontece, dependendo do que está no coração, do freio moral diminuir. E eu já tive vários casos de meninas, por exemplo, que, tranquilas, entraram em mania e aí começam a ter um comportamento sexual de risco e tudo. E aí, quando você vai aconselhar essa pessoa, você está lá, um pastor, você está aconselhando, não estou dizendo aqui que você não deve ver a respeito do... Mas você tem que ver esse histórico. Eu estou doendo. A pessoa está ali numa fase de euforia, ela tem um problema, uma disfunção psiquiátrica que, naquele momento, a deixou, e uma das características às vezes, da fase de euforia do bipolar, é um aumento absurdo da libido, uma erotização. Então, veja como que as coisas são complexas. O banquinho que eu disse dos três pés é muito importante, porque o biológico vai afetar a sua expressão emocional. Elias, quando ele teve o Barnout, ele falou, olha, toma logo a minha vida, é um suicídio de crente, eu quero morrer. Jeremias, no capítulo 20, depois que ele foi agredido pelo sacerdote lá, o Pazur, ele disse para Deus, olha, maldito o dia que eu nasci, ou seja, por que eu vim nesse mundo só para ver tristezas e desilusões? Então, a Bíblia não nega em momento nenhum essa quebra emocional, esses dias que você quer se desistir, esse dia que você pensa em morrer. hoje nós entendemos que muito disso é depressão e é tudo. E aí, quando você vê essas histórias, eu estava falando de Jesus, por isso que eu acho que no livro eu coloco muito essas histórias, porque a gente tem que aprender a ver que o que a gente vê das pessoas externamente é a ponta do iceberg. Muitas pessoas que eu lido, que você lida, que nós julgamos como difíceis, a gente vê muito no Instagram, você posta alguma coisa, a pessoa faz aquele comentário que não tem nada a ver com o poxa, agressivo, você fala, como que ela entendeu? Como que ela teve essa interpretação se eu não disse nada disso? Mas por quê? Porque ela tem uma dor. Então, quando nós levamos, e Jesus foi muito assim, quando tinha que ir não peques mais, ele ia, quando era para tornar uma missionária instantânea como a mulher samaritana ele fez, quando era cura por duas etapas, ele não se furtou a encostar de novo, Jesus não fez um tratado sobre a ansiedade, até um dos capítulos do livro também, que eu deixo isso bem claro, que as pessoas, eu já escutei muito isso, os pacientes, não, eu sou um pecado porque eu estou em ansiedade, porque Jesus disse não andeis ansioso por coisa alguma, e as pessoas começam a misturar a ansiedade normal, a ansiedade patológica e a preocupação que Jesus fala da soberania de Deus, uma vida preocupada, então, são conceitos que são simples para muita gente, mas que para o universo de cristão no Brasil, porque vem uma coisa, que até um dos capítulos do livro sobre tristeza, tu lembra de um hino que falava assim, Jesus é alegria e euforia todo dia? Então, não é, Jesus disse lá no dia de semana, minha alma está batida, está numa tristeza mortal, e Hebreus, e é dois, porque parece uma coisa tão simples, mas que é um gerador de culpa, Jesus é alegria, euforia todo dia, e aí você está assim, mas hoje eu não estou com Jesus, hoje ele me abandonou, eu fiz alguma coisa errada, ele foi embora, isso é muito sério, Jesus teve uma tristeza normal, uma tristeza mortal, que o texto diz, e lá em Hebreus, eu acho bonito, finalizando assim, que Hebreus diz assim, nós não temos um sacerdote, que Ele é incapaz, porque Ele foi o quê? Ele é o homem, Ele entende, então assim, Jesus levou para o céu também o que Ele aprendeu, Jesus não está lá em cima só como as pessoas pensam ser místico, ou ser divinizado, tem um corpo, um homem, então assim, os pacientes às vezes me perguntam, doutor, mas é difícil, porque o diabo, o diabo, ele conhece a natureza humana, porque ele vem atendendo casos clínicos, desde Adão e Eva, então ele olha para o Douglas, olha para o Ismael e fala, cara, o ponto dele é esse, tipo cartas do diabo a seu aprendiz, aquela coisa que você se liga, ele vai observando, mas ele não tem uma coisa que Jesus teve, Jesus soube o que é ser humano, e isso traz uma diferença, além de todas que Jesus tem, mas Jesus conhece os nossos sentimentos não pela observação, apenas, Jesus experimentou o que a gente experimentou, o que a gente experimenta de sentimentos. Você citou no meio o TDAH, o TDAH, e você até me falou, não sei se você falou, aqui ou em off, que você tem, né? E é uma impressão minha, a gente teve um aumento de casos TDAH, ou tem mais pessoas achando que tem e não tem, o que está acontecendo hoje? Pois é, assim, a gente tem alguns problemas nisso aí, quando você pega o TDAH, a gente faz mais diagnóstico de pessoas que não tinham diagnóstico, esse é um ponto. Então tem muitas pessoas adulto, né? Você faz do filho, vendo que tem um diagnóstico, às vezes você leva a tua filha, ela tem transtorno de déficit de atenção, você olha o médico, vê o que ele está falando, você fala, pô, eu tenho esse negócio, aí tu vai tratar a partir da tua filha, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem o falso diagnóstico TDAH. No consultório hoje, não é um estudo estatístico, a metade dos pacientes que me procuram achando que tem TDAH, eles não têm TDAH. Porque se eu pego uma escada de TDAH e vou na Praça da Sé em São Paulo e jogo ali, quem é que acha que tem? 80% vai achar que tem TDAH. Porque a gente vive conectado, a gente vive acelerado, a gente vive em multitarefas, celular e tudo, e isso faz com que o cérebro humano fique realmente mais acelerado e com mais dificuldade de fazer foco. Segundo, muitas vezes não é TDAH porque as pessoas estão com transtornos de ansiedade. Que também confunde os sintomas. se eu estou vendo um filme, a ansiedade, a legenda está passando muito rápido no meu cérebro e eu não consigo prestar atenção no filme. O TDAH, a legenda passa na velocidade, eu não consigo prestar atenção na legenda. Eu estou pensando no bolo que eu vou comer depois do filme. E fora que aparece uma cena mó legal aqui e a legenda embaixo... você distrai, né? Agora, então, a ansiedade hoje, ela justifica a maior parte das desatenções que nós temos. E aí, o que a gente vê na prática, quando nós tratamos, eu particularmente, se eu desconfio da comorbidade, eu trato primeiro a ansiedade. Se você pega esses pacientes que você acha que pode ser o TDAH, vários depois te dizem, poxa, a gente descansou, eu estou mais tranquilo, por quê? E uma pergunta, a pessoa não... A gente está falando de ansiedade e depressão, você falou que tem um fator muito grande que é o estresse. Então, ele vem, a pessoa vem em estresse, 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 e aí ela pode ter o transtorno de ansiedade e ter o transtorno de depressão por causa do estresse. Pode, pode. O TDAH não, né? Não, o TDAH já é diferente. Não tem como eu ter TDAH, ficar com TDAH, né? Nós temos uma brigada hoje de ciência sobre isso, mas assim, vamos dizer que a maior parte dos estudiosos acreditam é que você não tem TDAH secundário na idade adulta, ou seja, os sintomas têm que ocorrer na infância. Então, hoje a classificação considera que você tem que ter sintoma até 12 anos de idade. Era 7, ampliou para 12, por quê? Porque muitas pessoas não tinham lembrança de até 7 anos. É mais fácil lembrar de 12 que lembrar de 7. Lógico, tem gente que não tem feedback, criado na roça, não falava dessas coisas, vai descobrir. Mas você tem que ter sintomas antes, porque é um aspecto do neurodesenvolvimento. Eu, particularmente, não acredito nesse TDAH tardio. O que eu vejo muito no consultório é que as pessoas têm um padrão cognitivo de atenção e de foco, elas entram em estresse e aí toda aquela dinâmica que eu disse, cerebral, e aí se a gente olhar, por exemplo, a região mais sensível ao índice de cortisol alto, que mais atrofia, que mais tem problema, é o hipocampo, que é a região da memória. Se você chegou no consultório jovem, estou esquecendo, estou com Alzheimer, você vai ver, ele não descansa, ele não dorme, ele não exercita, ele não come, ele não tem lazer, ele não tem roba, ele está na igreja de segunda a segunda, ele tem reunião todo dia, ele não vai, roba é pecado, ver filme é pecado, ler livro é pecado, ler romance é pecado, viaja é pecado, tudo é pecado. Então, assim, a gente tem essa questão. E aí tem o terceiro fator, que aí sim tem algumas questões neurobiológicas, ou seja, será que o ambiente, o ambiente mais tóxico que nós vivemos, tem aumentado a incidência? Será que ter filhos mais tarde tem afetado o neurodesenvolvimento? Para autismo, tem muitas questões relacionadas a isso. Então, assim, de fato, quando você separa as outras variáveis, tem crescido um pouco, sim, o TDAH, mas a gente tem que ver que tem o falso diagnóstico e que tem gente que não tratou porque não tinha conhecimento, não se falava. Então, assim, para quem é, tem. Agora, é sim uma era, infelizmente, do excesso de diagnósticos. Você vê isso um pouco até todo mundo, às vezes, que é o perigo da psiquiatria e da neurociência. Hoje, se você vai estudar neurociências, não dá para a gente colocar aqui tudo, mas, assim, o perigo da neurociência é que nós queremos traduzir o homem ao neurônio. A neurociência explica porque se trai, a neurociência explica porque serve a Deus. Ah, porque a gente, a gente vê alguns vídeos, isso não tem engraçado, ao centro de Deus não serve. Enquanto você vai ver a neurociência, de fato, não tem. A gente sabe que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eu vi um falando sobre amar, amar, estar apaixonado, é tudo química. É tudo química. E tal, meu Deus do céu. Assim, a gente vê a neurociência no jornal, quando a gente vê para o leigo que é vendido, a gente que está do outro lado, a gente rasta de rir, porque, assim, não é. Só que isso vende. Há uma tentativa de você tirar todo o aspecto também moral do ser humano, da escolha e tudo. É óbvio que, como eu disse antes, do temperamento, nosso coeficiente de inteligência é muito geneticamente determinado. Boa parte da nossa estrutura de aprendizado é geneticamente determinada. A gente é muito mais pré-determinado geneticamente do que nós pensávamos antes. Isso é um fato na ciência hoje. Ao longo dos anos, há um conceito que foi muito incorporado, que se chama de psicologia evolucionista. E aí, tem uma cuidado, senão o povo briga com a gente aqui. Mas psicologia evolucionista é o quê? A gente entende que, ao longo dos séculos, o cérebro humano foi retendo adaptações que foram positivas à existência e essas modificações foram herdadas por descendentes. Então, o cérebro humano hoje não é o mesmo cérebro humano de 500 anos atrás, de mil anos atrás. Houve, porque essa neuroplasticidade, ou seja, o ambiente, a forma como nós vivemos, como nós nos relacionamos com o mundo, com a cultura, gera um neuroaprendizado. O nosso DNA incorpora essas modificações, que é o que a gente chama de modificações. epigenéticas, ou seja, e eu passo isso para os descendentes. Isso é tão sério que, se você não tem filho que ainda assistiu, você passa, por exemplo, hábitos para os seus filhos. Se você é uma pessoa que pratica exercício e tem um melhor score de saúde, o seu filho tem mais chance de herdar. Eu e a Val fizemos um teste genético e foi muito legal porque a gente queria ver a questão da ancestralidade, foi bem legal. E no meu, e assim, eu sou filho de pastores, neto de pastores, todo um contexto de família. E no meu, dava que não havia nenhuma predisposição para fumar, nenhuma predisposição para o abuso de álcool. E no da Val, que vem de um outro contexto, a família não era cristã, tal, estava lá. Predisposição para o tabagismo. Então o perigo da sua casa é a Val. É a Val, eu estou tranquilo. Você está tranquilo, né? Mas como isso é real, né? Não, é real. Isso vem... Você herda. Então assim, esse conceito de psicologia evolucionista, ele é importante. É óbvio que você tem os psicólogos evolucionistas que vão dizer que tudo é uma questão de darwinismo psicológico. Não é. E aí entra o que nós, cristãos, acreditamos. Eu disse aqui da unidade psicobiológica, que para mim a mente é uma unidade psicobiológica, é hardware, software, o que a gente chama de psique no Novo Testamento de alma é esse intercâmbio. Mas João 1, 12, diz que nós não nascemos na descendência natural nem da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. nós temos aí uma... Eu brinco assim, depois de converter, vocês têm um problema, vocês ligaram a antena e o Wi-Fi. E aí Deus começa a falar conosco. E aí o Espírito, ele testifica aonde? O nosso Espírito. O nosso Espírito. Então, aí é que as pessoas têm que... Eu acho que é um problema do nosso tempo quando a gente fala de saúde mental. Aí é o outro extremo. O Espírito testifica o nosso Espírito. Eu acredito que o Espírito gera no meu Espírito e, a partir disso, isso vai remodelar a minha psique, os meus neurônios e tudo. Hoje, aí é um problema de algumas questões de fé. Hoje, as pessoas estão fazendo... Querendo, ao invés, tocar o psique, muito humanismo, descrédito ao texto bíblico, muita técnica motivacional, muita técnica que são da psicologia, eu não vejo problema nenhum. Pastores podem ser psicólogos, mas a gente vê, às vezes, muita ferramenta de psicologia sendo usada de uma maneira... O Evangelho, né? Misturada com alguns versículos, né? Isso tem algum efeito? A gente sabe que, se você vai num retiro, pega um retiro de estímulo, se eu pego um retiro não cristão, motivacional, de psicologia positiva. Então, vou pegar pessoas palestrantes tops, vou levar você lá e falar, seu doco, você vai pregar aqui, você vai fazer uma motivação, mas você não vai falar de Jesus. Aí eu pego um cara bom de oratória que fala bem, as pessoas vão sair dali com uma sensação de bem-estar e felicidade grande, só que vai durar uma, duas semanas, tem estudo que mostra um mês. Agora, quando a igreja faz isso, é um problema, que nós começamos, então, a fazer o que a gente chama de culto-alma. Tem um livro do Richard Winter, que é muito bom, chama, em português seria Ficando Entediados em um Culto de Entretenimento. Ou seja, quando a igreja vai morrendo essa vida espiritual, você vai o quê? Vendendo alma, você vai tocando as emoções. Então, você escuta muito isso, né? Como é que foi o culto? Cara, foi bom, eu senti bem, né? O culto foi gostoso, né? Assim, a gente vai mexer na liturgia nossa. Uma vibe. Uma vibe. A liturgia nossa foi adaptando a cultura da alma, né? Ao homem psicológico, né? Então, assim, quando a gente vai, aí é o oposto. Quando a gente, eu acredito que aí a liturgia é uma coisa de vocês pastores e não nós psiquiatras, né? A culpa é nossa. Mas, assim, mas quando o espírito... E aí, eu acho que a gente tem que crer que a palavra é viva, e ela é eficaz, e ela é cortante, e ela vai, né? Pô, alma, espírito, junto, medula, e etc. e tal. Então, quando a gente entende esse processo, e aí nós vamos vendo até uma coisa que a própria ciência mostra, que você não muda um hábito em oito semanas, que você não muda uma coisa em doze semanas, e que toda promessa cristã de mudança, não tirando os milagres, as manifestações de Deus, mas que toda transformação da psique humana, se a gente concilia neurociência com os pais da igreja, com a mensagem apostólica e com o que a Bíblia diz, essas mudanças de renovação da mente que a gente estava conversando são, querê, graduais, né? E sinergistas, né? Sim. Há uma parte que é nossa, há uma parte que é do Espírito Santo, eu particularmente creio nesse sinergismo da santificação, mas, assim, quando a gente entende os mecanismos emocionais, eu tenho mais misericórdia. É, o que eu tenho percebido é isso, é mais misericórdia com o outro e mais misericórdia com você, no sentido de calma. É um processo. É um processo, né? Porque a gente converte e fala, mas não estou conseguindo isso, fulano, fulano já consegue. Calma, é um processo e não é você subestimar o pecado ou passar pano fingir que não está ali, e tem que lidar mesmo, e tem que entrar em contato, mas é você ter essa paciente que vai acontecer, vamos lá, vamos continuar nessa jornada, vamos crer no que a Bíblia diz, no que a comunidade diz, vamos nesse caminho aqui. Eu acho que isso é um fator muito importante dessa informação, né? É, é muito sério, porque eu falo com os pacientes assim, você baixou da nuvem arquivos que o outro não baixou, né? Aí a Bíblia fala assim, eu estou de um paciente que me perguntou, doutor, me explica isso, como que eu tenho a mente de Cristo que eu faço essas coisas? Peraí, vamos lá, você está com a nuvem lá, está conectado com o seu aircloud espiritual lá, com o tempo você vai fazendo o download, aí você vai sendo transformado de glória, realmente Deus quer que você seja igual a Jesus, assim, né? Sim, sim. Você vai reproduzindo, Jesus cobra, né? Mas assim, aos poucos, você vai fazendo esses downloads, calma, né? Porque você foi formado dessa forma faz 30 anos. Exato, né? 30 anos de história, 40, 50. 40, 50, agora não vai ser da noite para o dia, né? Exato. Eu creio que é muito mais rápido do que aconteceu com a ação do Espírito, mas é gradual. É, e aí a gente tem que também aqui dar o crédito às ciências do comportamento, né? Veja, quando nós dizemos isso, pô, você se conecta na nuvem de Jesus, você está sendo transformado, isso não significa que pela graça comum Deus use essas outras questões. Veja, um terapeuta pode te ajudar a entender uma compulsão, um ponto cego, uma codependência, e é uma bênção. Olha, nós não achamos que maquiagem é bênção, pela graça comum, que o barbeiro é bênção, que usar óculos é uma bênção. Você já... Semana passada eu quebrei o dente, você já viu alguém expulsando o demônio de alguém que está com dor de dente? Ninguém, né? Ninguém chegou para mim na semana passada e falou assim, cara, isso é um trabalho que fizeram na sua vida para quebrar seu dente. Agora... Soco do capeta. Exatamente. Para quebrar seus dentes todos, não é verdade? Então, assim, aí quando nós entendemos isso, olha, o cérebro é uma unidade psicobiológica, nós temos o espírito, ok, vamos esgotar todos os recursos espirituais, vamos tratar, vamos fazer discipulado, vamos ler a palavra, vamos... Agora, na unidade biológica e psicológica, temos remédios que são úteis, que são muito bons, que hoje melhoraram demais, que vão funcionar na maior parte das pessoas, então, um antidepressivo, um medicamento para TDAH, um medicamento para ansiedade, pode ser uma bênção. E outra, você tratado biologicamente e emocionalmente, você é um cristão mais prático para você lidar com essas coisas, você tem um caminho. Eu brinco que a unidade psicobiológica, quando você trata dela, é um faxinão, pelo menos você dá uma organizada na casa. Mas tem uns cantinhos, né, que estão escondidos, que aí é a palavra que vai ao ponto, que vai discernir os propósitos do coração humano, porque o coração, ele é enganoso, você sempre vai ter uma avaliação melhor do que você acha que tem, o seu psicólogo sempre vai ter um viés de te colocar numa posição mais para progredir, mas você precisa do espírito para te fazer uns confrontos onde o coração enganoso não é capaz de fazer, né? Então, se a gente também fica só no humanismo, a gente vai sempre esquecer do buraco que a gente saiu. Mas, ao mesmo tempo, para a unidade psicobiológica, que é o que a gente chama de mente, cara, uma terapia, remédio e tudo, é espetacular. Então, por que não conectar esses mundos, né? Por que não usufruir disso, né? A gente não vê ninguém repreendendo cardiologista, ginecologista, mas a gente vê as pessoas repreendendo psiquiatria. Por isso que tem que ser psiquiatria conectado com Jesus. Muito bom, muito bom. E para você que está com a gente, vá atrás, psiquiatria e Jesus, é um devocional, Thomas Nelson, 30 dias, e a procura da felicidade também. O livro já está há um tempo aí com muito feedback, muito legal. Meu amigo, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por esse tempo aqui. É um prazer de estar aqui e falar desse assunto. E mando um abraço para toda a família e para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado pelo tempo. E obrigado por ter pegado esse tema e trazido para dentro da igreja, para dentro da nossa realidade e estar gastando esse tempo escrevendo, indo nas igrejas, palestrando e atendendo tantas pessoas e tantos pastores também. Isso é muito legal. Amém. Que Deus abençoe vocês, sua família, a todos nós. Valeu. E você que está aqui com a gente, ouvindo, assistindo, obrigado por ter ficado com a gente. E deixa eu te fazer um pedido. Pegue esse link, cara. Sai mandando para todo mundo quantas pessoas podem ser iluminadas com o entendimento a partir desse podcast. Então, pegue o link, manda para todo mundo e também se inscreve no canal aqui para você receber tudo o que a gente está produzindo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.